Tava andando armado que essa faca ia pra quê? A faca eu moro na rua, é pra minha proteção. E a munição eu achei, senhor. Eu achei ela, achei um litro de sidra desses piscerejos. Tua proteção por quê? Tava sendo ameaçado? Ô, senhor, eu moro na rua, né, senhor? A rua é traiçoeiro, né, senhor? Então, é pra minha defesa. Eu, graças a Deus, nunca fiz mal pra ninguém. E eu, por causa da minha reciclagem, peço mesmo moeda no senhor. Mas por quê? Tá tendo guerra de sangue na rua com alguém? Não, senhor, é porque a gente tem que prevenir, né? Porque a rua é traiçoeiro, só os fortes sobrevivem, né, senhor? Você é usuário de drogas? Sim, senhor. Você usa o quê? Eu uso crack, maconha, senhor. E aí, passagem pela polícia, tem o quê? Sim, senhor, 55, senhor, que paguei, graças a Deus. Um 55 furto? Sim, senhor. Tem muito tempo isso? Tem, senhor. Bom, o Bepecan estava aqui na área da Ceilândia, intensificando o policiamento, quando se deparou com esse indivíduo aí, que ao avistar a viatura, ao perceber a presença da equipe policial, demonstrou aí extremo nervosismo, veio colocar a sua mão aí na altura da cintura e tentou mudar a direção aí, mas logo a guarnição percebeu afundado o suspeito, realizou a abordagem, a busca pessoal, na cintura dele foi localizada uma faca e em sua pochete aí uma munição de calibre 380, né, uma munição aí de uso permitido, porém é um crime tipificado aí no Código Penal, né, e foi preso em flagrante, trazido aqui para a 15ª DP para as providências cabidas. Além dessa munição e essa faca aí, Pinho, esse Peba estava com o champanhe aí lacrado, né? É isso aí, chamou a atenção que ele tinha uma garrafa na mão, uma garrafa lacrada, uma garrafa de champanhe, que ele alegou também ter encontrado no lixo juntamente com a munição. E aí hoje o policiavente de cães aí pegou-se armado com essa arma branca? Sim, eu estava vindo, né, senhor, para pegar minha moeda e reciclar, né? E aí você não estava querendo assaltar ninguém? Não, senhor, não, senhor, jamais, senhor. Quantos balançais você tem, mãe? Eu? Eu tenho duas, senhor. O quê? Um 5,5. Ah? Tem um 5,7 também, mas eu paguei tudo, senhor. E mais? Só, senhor. E você estava com foco e mais o quê? A munição, senhor, que eu achei, senhor. Um litro de sidra desse de champanhe que eu achei no lixo. Lacrado? Sim, senhor. Passou o ouvido sidra lacrado? Sim, achei ele. E a munição? Também, senhor. E a arma? E essa nota é de 50 reais pela metade, senhor. Eu achei no lixo.